A C-Motos e Lastro fizeram na noite desse domingo a última partida do final de semana das oitavas de final. O jogo que fechou considerado o lado mais complicado dessa fase. A equipe de Marcelino Vieira começou melhor, criando algumas oportunidades. Mas foi o Lastro que abriu o marcador, depois desse lance, onde o árbitro da partida assinalou o pênalti a favor do time paraibano. Muita reclamação, mas o atacante Kleber Paraíba, que não tinha nada a ver com isso, bateu e fez. 1 a 0 para o Lastro Futebol Clube. Terminando assim a primeira etapa. No segundo tempo, o time do A C-Motos era só pressão, mas só conseguiu chegar à igualdade perto do fim do jogo com o Pedrinho, que invadiu a área pela esquerda e fez 1 a 1. Para deixar a comissão técnica, os jogadores e a torcida com os nervos à flor da pele, teve esse lance onde todos pediram pênalti, mas a arbitragem não deu. Final de jogo no tempo normal. A C-Motos 1, Lastro Futebol Clube também 1. Com o empate no tempo normal, a vaga foi decidida nos pênaltis. Scholli começou batendo para o time do A C-Motos e fazendo 1 a 0. Rogério bateu para o Lastro e a bola foi para fora. Esnaldo cobrou e aumentou a contagem para o time veirense. 2 a 0. Sandrinho bateu para o Lastro e descontou. 2 a 1. Caio também fez. 3 a 1 a C-Motos. O jogador Aleph despediçou sua cobrança. O C-Motos continuava na frente. 3 a 1. Marcelo. Era só fazer e correr para o abraço, mas o goleiro Danilo defende. A C-Motos ainda na frente com vantagem de 3 a 1. Manu cobra a quarta cobrança para o time paraibano. Lucas foi no canto certo, mas não conseguiu tocar na bola. A C-Motos 3 a 2. A equipe veirense novamente teve a chance de marcar e definir a partida. Dessa vez, responsabilidade de Fabinho, que não desperdiçou a chance e fez o gol da classificação. Final. A C-Motos 4. Lastro 2. A equipe de Marcelino Vieira, que participa pela segunda vez da competição, chega pela primeira vez nas quartas de final e vai enfrentar o Manacial no dia 22, às 18 horas, no Estádio Piozão. E a C-Motos, E a C-Motos! 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 Obrigado.